O governador José Ivo Sartori assinou no Palácio Piratini ordem de serviço para a construção do terminal de passageiros do aeroporto de Vacaria. Há muito tempo, a comunidade esperava essa decisão. A cidade principal dos campos de cima da serra, onde nós somos hoje o maior produtor de maçã do Brasil, vai ser um começo, nós temos uma pista de 2.200 metros, uma das melhores pistas do estado do Rio Grande do Sul e do país, e esse aeroporto estava parado há oito anos. Nós, na nossa administração, juntamente com o governo do estado, começamos a fazer novamente contato para que saia construído o terminal de passageiros, e no futuro sim, porque lá é um aeroporto de cargas, para que nós comecem a operar o nosso aeroporto. A obra do terminal será concluída em 120 dias. Aeronaves com até 60 assentos já poderão operar, mas o secretário dos transportes, Pedro Westphalen, negocia a vinda de grandes companhias, como a Gol e a Azul, para operar em Vacaria. O Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional reduz o ICMS sobre a querosene de aviação. Tem uma grande pista de aviação, mas não tinha o seu terminal. Então nós focamos, o governador autorizou que nós fizéssemos esse terminal, e hoje 351 mil reais estão destinados a fazer nessa licitação ganha, e já deverá começar em seguida os trabalhos. E a conclusão, espero que seja também em tempo como foi agilizado esse processo todo. A Prefeitura garantirá entrega de energia elétrica ao terminal, iluminação e rede de água ao aeroporto. O governador prevê mais desenvolvimento à região. É um lugar importante na medida em que a economia local, ela pode prosperar tanto na área do turismo, como na própria realidade dos investimentos que poderão chegar ao município. E a Prefeitura, o empresariado, o pessoal da maçã mesmo, tem a oportunidade de que com esses recursos, dá uma melhoria no aeroporto. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto